E aí gente, beleza? Aqui é o Fazendo Física, Resolvendo Paz. Hoje bora resolver umas três questões aí do Paz 2017, beleza? Então tá bom, Paz 1, 2017, carne é no filho. Então me dá aqui essas duas imagens aqui pra nós, esse textinho. A figura acima ilustra a situação em que o quadro está pendurado na parede de um museu por meio de dois cabos, que forma um ângulo de 120 graus. Os cabos estão presos à moldura nos seus cânceres periores e um prego na ponta do suporte PS. O prego está alinhado com o câncer de massa CM do quadro. Na figura, o vetor T1 representa a tensão nos cabos devido à força de peso. P. Não existe atrito entre o quadro e a parede. Beleza, galera? Então bora continuar aqui. 53. Se existisse atrito entre o quadro e a parede, ele dependeria da área em contato entre ambos. Porque quanto maior a área de contato, maior a força de atrito. Beleza, galera? Então, questãozinha de julgar aqui. Então bora ver aqui. Então como a gente calcula a nossa força de atrito? Você lembra que a gente calcula a nossa força de atrito com força normal vezes coeficiente de atrito. Beleza? Então o que seria a normal? A normal é aquela força de contato com o solo. Beleza, galera? Ou seja, quando a gente está em pé, o solo está empurrando a gente para cima. E ela é geralmente relacionada com o nosso peso. Beleza, gente? E o que seria o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito é para... Ele quer indicar o tipo de solo, o tipo de plano que a gente está pisando. Como assim? O coelho, imagine que a gente está andando em uma pista de gelo. A gente derrapa muito fácil em uma pista de gelo. Então quer dizer que o nosso coeficiente de atrito é uma coisa muito grande. Beleza, galera? Então por isso que a gente derrapa... Não, desculpa. É uma coisa pequena. Porque a gente derrapa muito fácil. Então quer dizer que quase não tem atrito lá. Beleza? Já quando a gente está em um cascalho, mais ou menos. É mais difícil a gente derrapar em um cascalho. Por isso que o coeficiente de atrito já é maior. Beleza? Então o coeficiente de atrito quer dizer qual é o tipo de solo que a gente está tocando. E aqui na questão fala que o coeficiente de atrito, que o atrito ele aumenta porque a área é maior. Ou seja, quanto maior a área de contato, maior é o nosso atrito. Está errado, galera. Você está vendo que na fórmula só quer dizer qual é o tipo de solo que a gente está pisando. E mais ou menos quer dizer que a gente está de contato com o solo. Não está dizendo que quanto maior a área que eu pisar nesse solo, vai ser maior a força de atrito. Então, questãozinha aqui errada. Beleza, gente? Próxima questão. 54. Para analisar as condições de equilíbrio do sistema formado pelos quadros e pelos cabos, é necessário considerar a natureza vetorial das grandezas envolvidas? Bora ver aqui. Então, bora pegar aqui que a nossa força resultante, a gente sabe que precisa estar em equilíbrio. Então, quer dizer que a nossa força resultante, que é o somatório de todas as forças que estão envolvendo o nosso corpo. Ou seja, se o nosso corpo está envolvido por três forças, a gente faz a soma de três forças. Se for por sete, a soma dá sete forças. Se for por nove, por nove forças. Beleza? E essa somatória precisa ser igual a zero para estar em equilíbrio. Então, a força resultante, que é a somatória de todas as forças, precisa estar igual a zero para o nosso corpo estar em equilíbrio. Beleza? Então, trazendo aqui a imagem, a gente sabe que a gente tem uma força peso aqui, atuando aqui no nosso corpo. Beleza, galera? E tem dois cabos. Então, já que os cabos estão puxando, os cabos estão puxando o nosso quadro. Então, vai ser uma força aqui e uma força aqui. E se lembrando que são forças de tensão. E são, já que é o mesmo cabo, a nossa tensão é idêntica. Então, por isso que eu coloquei tem um no outro e tem um no outro, porque eles são idênticos. Beleza, galera? Então, isso quer dizer que peso mais T1 mais T1 tem que ser igual a zero. Beleza? Que são todas as forças que estão envolvendo o nosso corpo, que é o que está envolvendo o nosso quadro. Beleza, gente? Então, a gente pode montar um diagrama de forças desse jeito. Beleza? A gente montou um diagrama de forças desse tipo aqui. Agora, a gente tem que ver quais as naturezas vetoriais. Qual o tipo da natureza vetorial? Lembrando que toda vez que a gente tem um vetor na diagonal, a gente pode dividir em dois tipos de vetor. Um vetor na vertical e outro na horizontal. Beleza? Aí, o nosso vetor na vertical, que a gente chama de T1, e um na horizontal. T1, X. Beleza, galera? E acontece também no outro vetor de tensão. Um na horizontal e outro na vertical. Eu deixei ele aqui um pouquinho para cima, porque eu não tive espaço para colocar ele aí. Beleza, gente? Então, agora a gente tem duas forças, dois tipos de forças envolvendo o nosso corpo. Forças na horizontal e forças nas verticais, que vai ser bem fácil, bem mais fácil de calcular. Então, bora começar com as nossas forças na vertical. Como a gente faz? T1Y mais T1Y menos P é igual a zero. Beleza? Para estar em equilíbrio, lembrando que a somatória das forças precisa estar igual a zero. Agora você me pergunta, por que menos P? Porque, se você perceber, o nosso vetor peso, que é o nosso vetor preto, ele está apontando para baixo. Beleza, galera? E os nossos dois vetores, T1Y, estão apontados para cima. Então, o que eu falei? Eu falei que o nosso vetor T1Y, já que está apontado para cima, tudo que está apontado para cima é positivo. E já, tudo que está apontado para baixo é negativo. Beleza, galera? Se vocês quiserem, em vez de ter, falar que tudo que está apontado para baixo é positivo e tudo que está apontado para cima é negativo, podem. Beleza, galera? Mas eu prefiro assim, para baixo negativo e para cima positivo. Beleza? E o mesmo ocorre na horizontal. T1X menos T1X tem que ser igual a zero. Beleza, galera? Agora você me pergunta de novo, por que você colocou T1X negativo? Se você perceber, um T1X está para o lado positivo e o outro, desculpa, um está para o lado, um está para a esquerda e o outro está para a direita. Eu disse que o que está para a esquerda é positivo e o que está para a direita é negativo. Beleza, galera? Então, é isso. Então, está dizendo que a gente precisa considerar as naturezas vetoriais para deixar o corpo em equilíbrio. E foi isso que a gente fez. A gente pegou a natureza do vetor, com o vetor que está na diagonal, e a gente pode dividir em dois tipos de vetor. É uma natureza desse vetor. Beleza, galera? Então, acerta. A gente pegou a natureza do vetor para descobrir que o corpo está em equilíbrio. Beleza? Então, é isso. Próxima questão aqui. 55. O módulo do componente vertical da tensão independe do ângulo formado entre o cabo. Ele está dizendo que a gente não precisa do ângulo formado entre o cabo para achar a componente vertical do vetor da tensão. Então, bora ver se isso é verdade. Então, está bom. Eu tenho aqui a nossa imagem e as duas tensões. Beleza, galera? E o ângulo formado entre elas, 120. Se lembrando que a nossa tensão está na diagonal, a gente pode dividir em dois tipos de vetor. Um aqui na vertical, que a gente vai chamar de T1y, e outro aqui na horizontal. T1x. Beleza, galera? O mesmo ocorre para o outro. Então, na vertical e na horizontal. Beleza, gente? Então, está bom. Agora, se vocês perceberem, o vetor da vertical, o T1y, ele está cortando um ângulo de 120 no meio. Ou seja, ele está dividindo o ângulo pela metade. Então, a gente vai ter 60 para um lado e 60 para o outro. Beleza, galera? Porque metade de 120 é 60. E se lembrando das nossas aulinhas lá de vetor, toda vez que a gente decompõe um vetor em dois, a gente pode formar triângulos com eles. Como a gente faz esse triângulo? Bem simples. Aí, os triângulos formados. Então, beleza? Toda vez que a gente decompõe o nosso vetor na diagonal, a gente pode fazer triângulos com esses vetores. Então, os triângulos que a gente fez com os vetores. Então, está bom. Já que a gente quer saber a componente vertical da tensão, a gente quer saber ela. Então, beleza. Então, está vendo que é um triângulo retângulo? E através do triângulo retângulo, a gente pode usar trigonometria. E o nosso T1Y e o nosso T1X são os nossos catetos e o nosso T1 é a nossa hipotenusa. Beleza, galera? Então, já que a gente quer achar T1Y, a gente precisa usar o cosseno. Por que o cosseno? Porque o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E o nosso T1Y é o nosso cateto adjacente. Beleza, galera? Então, olha cá. Cosseno de 60 é igual a T1Y sobre T1. Se lembrando que T1 é a nossa hipotenusa e T1Y é a nossa cateto adjacente. Beleza, galera? Como T1 está multiplicando, dividindo, quer dizer, T1 está dividindo, a gente vai passar para o outro lado que é multiplicando. Beleza, galera? Então, vai ficar T1Y igual a T1 vezes cosseno de 60. Beleza, galera? Então, vocês percebem, para nós achar o nosso T1Y, a gente precisa do cosseno de 60. A gente precisa do ângulo 60 para poder achar o nosso T1Y. Na questão fala que a gente não precisa dele. O componente vertical da tensão independe do ângulo formado entre o cabo. A gente sabe que está errado. A gente só descobriu 60 porque a gente dividiu 120 em 2. Beleza, galera? Então, questãozinha aqui, errado. A gente, sim, precisa do ângulo formado entre os cabos. Beleza? Então, gente, esse foi o último vídeo aqui das questões de 2017. Tomara que tenha ajudado as minhas resoluções para vocês, para vocês poderem fazer a prova do Paz. Se você gostou, deixe o like. Compartilhe com seus amigos que também estão estudando, estão fazendo a prova do Paz. E se tiver alguma dúvida, comente aí que eu estarei respondendo. Então, esse é o vídeo, galera. Falou! Falou! Falou!